Caralho, não vai parar de... Caralho, que isso, velho, deixa eu morrer. Cara, e aí, velho? Eu não consigo te dar a passiva, porque ele fica batendo. Pisei na bosta do Chimo. Ele não tem muito tamanho. Vamo aí. Foda-se a ult dele, tá ligado? Foda-se. Vambora, vambora! Caralho, que boneco é esse, mano? Velho, a build dele tá perfeita pra inventar e aérea, pô. Ele tem dois corta-cura, velho. Dois. O cara é um animal, tá ligado? Ele tá fazendo dois corta-cura. Ó, vem, vem, vem! Tô escondido, tô escondido. Finge que tu é ruim, finge que tu é ruim. Fica aí, fica aí. Fica aqui, ó. Fica aqui. Então bora. Tá de boto! Vem aqui! Tá de boto! Tá jogado bem, amor. Tu jogado bem, tá bom. Tá jogando bem, amor.